Ela chega no baile e manda Manobra as amigas, essa mina é mó brisa, só pensa em dançar Bota as duas mãozinhas no joelho, empina o bumbum e vai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai Então cê tá gostoso no colo do pai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai É o Chapoio E-7-9, então vai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai Então cê tá gostoso no colo do pai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai É o Chapoio E-7-9, então vai Ela chega no baile e manobra as amigas, essa mina é mó brisa, só pensa em dançar Bota as duas mãozinhas no joelho, empina o bumbum e vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai Então cê tá gostoso no colo do pai Ai, 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 ai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai É o Chapoio E-7-9, então vai É o Chapoio E-7-9, então vai Ah, 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 ah Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai Então cê tá gostoso no colo do pai Ai, 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 ai Rebola me olhando pra me provocar Vai, vai É o Chapoio E-7-9, então vai Música